Eu sou muito grande. Estamos todos os dias, às três horas da tarde, aqui, falando sobre mistérios. Existem várias correntes de mistério no sonho. Uma dessas correntes muito misterada é que o sonho pode ser para você, o sonho pode ser para o seu marido, o sonho pode ser para a sua cidade, o sonho pode ser para o seu país, o sonho pode ser para outra pessoa. Olha, olha, como a gente vive assustado neste mundo, que é um mundo assustador, então, qualquer sonho ruim, a gente já fica pensando com a gente. Mas, às vezes, é com a cidade. E existe a questão dos personagens trocados no sonho, que existe mesmo. Personagem trocado é quando o sonho troca o personagem, troca a sogra pela nora, a nora pela sogra, o genro pelo sogro, o filho pela mãe, a mãe pelo filho, a avó pela filha. Então, o sonho tem que codificar por causa do livre-arbítrio. Mas tem muita gente que tem sonhos, e esse sonho não é para ela, é para a cidade. Entendeu como é a coisa? Ou para o grupo que ela participa. E aí, como interpretar o sonho? O Espírito Santo de Deus nos mostra os detalhes, pode mostrar se o sonho que você está tendo é para você, ou o sonho que você está tendo é para alguém da sua família. Você está me entendendo? Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não, meu gatinho, não estou sabendo. Então, assim, a mulher sonhou, a mulher aqui do Nordeste foi morar no Rio de Janeiro, isso foi na época que meu pai estava no Rio de Janeiro, em 1975, 1978. E aí ele foi morar na comunidade. Aí lá tinha muitas comunidades, e essas comunidades tinham um bando de nordestinos, às vezes 10, 20 nordestinos, tudo dormindo no mesmo quarto. Um quartozinho de cinco por oito, dormiam as dez pessoas. Porque a dificuldade era muito grande, então era até melhor eles dormirem na obra. mas no final de semana, geralmente os donos da obra não permitiam. Então dormia tudo em casa. Então um grupo de nordestinos, eles alugaram bem baratinho, compraram bem baratinho um barraco na comunidade, e meu pai morava por perto. Aí esse grupo de nordestinos, tinha uma mulher, que um deles era casado, e uma avózinha, que era a mãe da mulher. E essa mãe da mulher que ajeitava o barraco, fazia o almoço, embora que no Rio de Janeiro que mora, São Paulo mora, ninguém almoça em casa. Todo mundo só almoça fora, porque trabalha longe. Meu pai trabalhava a 80 quilômetros de casa. Aqui no nordeste isso não existe, a gente trabalha vizinho à casa. Mas lá no sul, você tem que pegar dois ondas, dois metrôs, para chegar no trabalho. E aí essa velhinha, a mãe da... Os outros eram todos solteiros. A velhinha sonhou que entrou um monstro, entrava um monstro dentro do barraco, e matava todo mundo. E essa velhinha veio lá da Banda das Bahias. E ela... Meu pai contava esse caso, e ela cismou. Você sabe que mulher faz amizade com outra no estantezinho, né? Então essa velhinha disse, eu não fico aqui. Tem alguma coisa errada nesse barraco. Aí os caras disseram que nada, a senhora está assustada com o tamanho da cidade, que realmente, quem mora no sítio aqui no nordeste, chega no sul do país, se assusta, é muita gente, né? É gente demais. Ela disse, eu não fico aqui. E a velhinha bateu o pé e não... E aí ela foi para a casa de uma amiga, a amiga disse, vai vir para cá, dona velhinha. Ela foi, a filha disse, não, eu tenho que ficar aqui, que eu tenho que fazer a comida dos meninos, fazer o café, porque eles saíam de 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Ó, meu pai saía de 5 horas da manhã, pegava dois ônibus e dois metrôs, para chegar no trabalho. Olha, às vezes você trabalha, né? Em cima de casa e não valoriza, né? E aí, essa velhinha foi morar, passar um tempo na casa dessa amiga, que ela arrumou lá na comunidade. Rapaz, sabe qual era a história? O barraco foi vendido, barato, porque o rei do morro, do outro morro, odiava o cara do barraco. E o rei do outro morro, disse que ia matá-lo. É, e de noite, eles invadiram, um morro invadiu o outro morro, o cara só viu os tiros. E todo mundo com medo, né? Porque o barraco é de tal, as balas passam, né? Mas nordestinos sempre andam armados, faca, foice. Eles tinham umas facas, umas foice, né? Olha, mas ninguém imaginava que a turma invadiu o morro alheio e iria diretamente para o barraco que os nordestinos estavam. E eles foram, atrás do cara, que era rival do outro. Então, quando eles arrombaram a porta, meu amigo, os nordestinos levantaram com as foice, aí derrubaram os dois, mas a turma cometralhadora, mataram todo mundo. Todo mundo. Inclusive, a filha da veinha morreu também, né? É, bem, de noite, escuro, todo mundo brigando. Então, a veinha teve um sonho, né? E esse sonho, ela se assustou. O sonho era para a família toda, né? Então, tem esse sonho. E tem aquele sonho que você sonha, que é com outro país. É, entendeu? É, você sonha com um terremoto, que acontece não sei aonde. Quem é que está entendendo? Você pode sonhar com a sua sogra, o seu sogro, o seu cunhado. Então, tem que saber para quem é o sonho. E como saber? Você sabe para quem é o sonho através dos detalhes. detalhes tão pequenos, detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas que não dá para esquecer, e de repente você vai lembrar de mim. Então, às vezes o sonho, às vezes o cara está com dor de barriga, e tem um sonho, e pensa que é a dor de barriga, e às vezes não é. O sonho não tem nada a ver com ele, é com outra pessoa. E também a questão dos personagens trocados. E o mistério é lançado por João Cristo de Assis, quando o personagem não é identificado, então esse personagem é você. O personagem é você. Você sonhou com alguém caindo do buraco. Quem era? Não sei. Então é você. Ou alguém da família. E tem a questão dos personagens trocados, e tem questão que é para a sua cidade, tem questão que é para o seu país, e tem questão que é para você. É por isso que os sonhos se tornam tão enigmáticos. Mas os detalhes revelam o que o sonho quer dizer. Quem é que está entendendo? Siu-não! Siu-não, bichinho! Siu-não! Hã? Tem alguma pergunta sobre o assunto? Então, quando você notar que o sonho é ruim, você ore, porque o personagem pode estar trocado. Por exemplo, a ver o cara ora com a sogra morrendo. É a mulher do cara. A ver o sonho com a mulher do cara, é a sogra. Quem está me entendendo, gente? Siu-não! Siu-não! Siu-não, siu-não, siu-não! É, é. Siu-não no gatilho, eu estou sabendo. É, aí onde está a questão do enigma. Mas por que o sonho é enigmático? O sonho é enigmático porque existe o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio exige que o sonho seja cocó. Cocó? É cocodificado. É. Porque assim o sonho seria um entregão. Quem está me entendendo? Siu-não! É. É. O sonho, Deus não entrega a ninguém. Qual a diferença, pastor, de entregar e avisar? Entregar e você ser um dedo duro e contar a vida dos outros. E avisar é, tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Aí cabe a cada pessoa analisar. Entendeu? É. Ok. Tem alguma pergunta sobre o assunto? Então, o sonho pode ser para você, pode ser para alguém que você sonhou, pode ser alguém. O personagem está trotró. Trotró? É trotró. Trotró, 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 trocado. Trotró, trotró, trocado. Hum. Veja aí. Personagens trocados nos sonhos. Joyuso de Assis. Dá uma olhadinha. Tá? Tá? Tchau. Tchau.